A polícia está investigando o assassinato de um motorista de aplicativo na Grande Aracaju O corpo dele foi encontrado na manhã de sábado dentro do porta-malas do carro do bairro Santos Dumont O IML realizou exame para identificar a causa da morte A esposa do motorista de aplicativo e uma testemunha já prestaram depoimento Graziele viu o relacionamento de 11 anos terminar de forma trágica nesse final de semana Pai de duas filhas, uma delas com Graziele, Albert trabalhava como motorista de aplicativo Na sexta-feira, no começo da tarde, saiu da casa onde morava, no povoado Taissoca de fora No município de Nossa Senhora do Socorro, para trabalhar Por volta das sete e meia da noite, ligou para a esposa, avisando que já estava chegando em casa Albert foi encontrado morto na manhã de sábado, no porta-malas do carro dele Que estava estacionado na rua Senhor do Bom Fim, bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju Moradores da rua viram três homens abandonando o veículo Quando eu saí, eu vi um carro estacionando com três meninos dentro Dois desceram ao Tamandaré e um ao Santos Dumont, em direção ao Santos Dumont Eles estavam muito tranquilos e estavam todos de máscara Então, achei que eram alguns meninos, fizendo presepada, algo assim Graziele ainda custa acreditar no que aconteceu E lembra do esposo e pai carinhoso que Albert era Quando ele sumiu, a gente tem esperança ainda, sabe, de encontrar Porque, na verdade, ninguém quer encontrar, saber que seu homem querido morrer A gente sempre tem esperança, né? Sempre tem esperança que ele esteja vivo, que encontrar ele ainda vivo, com vida E daí, quando eu cheguei lá, não quis nem ver, não quis nem me aproximar para ver aquela cena terrível Ele era o meu provedor, né? Ele era o meu motorista Ele era o meu incentivador, né? Ele era meu amigo Um excelente pai, né? Amava demais, amava demais as filhas A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou através de nota Que o caso já está sendo investigado A causa da morte de Albert ainda não foi identificada pelo Instituto Médico Legal A suspeita é que ele tenha morrido por asfixia ou traumatismo craniano No corpo do motorista não havia marcas de tiros Os bandidos levaram apenas o celular Com ele foi deixado a aliança e ainda 168 reais em dinheiro O que a esposa dele mais quer no momento é justiça Eu quero sim que tudo isso seja, né? Seja tudo lucidado, seja tudo resolvido Que tudo, né? Que todo mundo venha saber, né? Quem era meu marido, que ele morreu, que ele foi vítima de uma coisa absurda, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.